Vai correndo com o cavalo Olha o boi, sai do meio Chega, chega o outro, sai do mar rapaz Chega o seu dedão, moço Vai lá na garupa lá, lá na cela lá Cadê o meu moço? Segura aqui, vou pegar lá Tem não tem? Tem não nele? Falando dele? Fabiá Não precisa voltar não, é viu? Pode parar o vídeo Vai não Eu vou dar o cavalo Só parar aí o vídeo